Conforme a Consolidação Normativa Judicial da Corregedoria Geral da Justiça, julgue o item a seguir. Serão averbados, na distribuição, todos os casos de extinção do processo, ainda. Que não ocorra julgamento de mérito. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 432 Serão averbados, na distribuição, todos os casos de extinção do processo, ainda que não ocorra julgamento de mérito. No sistema informatizado, a averbação será processada direta e unicamente pelo cartório da vara onde. Tramitou o processo.